Itatiaia Internacional, correspondente de guerra, os olhos de Minas no conflito na Ucrânia. A rádio Itatiaia, como eu sempre gosto de dizer pra vocês, é o único veículo de Minas Gerais que está no leste europeu pra acompanhar de perto o conflito que chama a atenção do mundo inteiro, com impactos, com reflexos que a gente nem sabe quais são ainda, né? O enviado especial, Lucas Ragazzi, volta a falar ao vivo da fronteira entre Polônia e Ucrânia, local onde recebe grande parte dos refugiados. Lucas Ragazzi, mais uma vez, boa tarde pra você, seja bem-vindo ao Itatiaia agora. Boa tarde, Júnior, boa tarde, Bárbara, aos nossos ouvintes. Aqui na Polônia agora são 5 e 8 minutos, né? Estamos num fuso horário 4 horas à frente do Brasil. Aqui um clima ainda de muita tensão, muitas dúvidas sobre os próximos passos dessa guerra. A imprensa polonesa mantendo um discurso muito crítico à Rússia e principalmente ao presidente russo, Vladimir Putin. A sensação que eu tenho, Júnior, desde que eu cheguei, é que a cada dia a imprensa aumenta o tom crítico ao governo russo por conta da invasão na Ucrânia, mas também dá sinais ali de preocupação pelo escalonamento dessa guerra. Hoje, algumas pessoas aqui na Polônia, aqui na Polônia o exército, a criação das forças armadas, quase todo mundo é obrigatório, é obrigado a fazer treinamentos militares quando completa a maioridade. Até para as mulheres, as mulheres são sorteadas dentro das faculdades, dentro das empresas, elas são sorteadas para ver quais vão prestar serviços militares. E, olha só que coisa, várias pessoas reservistas do exército foram avisadas, assim, receberam um contato oficial dizendo para permanecer atentos, assim, sobre qualquer coisa. Sinal mesmo de que há uma tensão, há aquela preparação ali, porque se acontecer qualquer coisa perto da fronteira, próximo da fronteira, que envolva também alguma pessoa, algum veículo polonês, o exército polonês já está de prontidão se manifestando. Quem me falou isso, por acaso, foi uma das enfermeiras que me deram carona até a fronteira, até as cidades fronteiriças. Ela é reservista militar, ela estava me explicando essas questões, me contou também sobre essa questão do aviso de alerta para deixar os reservistas já preparados. É um sinal mesmo de um país que está ajudando, e muitos refugiados que chegam da Ucrânia têm promovido várias ações de arrecadação de alimentos, de roupas. Eu falo muito disso aqui, porque são realmente cenas, no meio de tanto caos, no meio de tanta cena triste, são coisas que dão ali esperança, porque você vê muita solidariedade do povo polonês aos refugiados, Júnior. E a gente acompanhou, né, Lucas, desde cedo, o seu trabalho hoje focado nesse trabalho das pessoas que estão em Lublin, né? E aí eu queria que você compartilhasse um pouco mais, você até conversou com uma das responsáveis no atendimento desses refugiados aí na Polônia, né? Como é que foi esse papo? Como é que tem sido esse trabalho dessas pessoas por aí? Exatamente, Bárbara. Aqui foi criado um centro, ele tem um centro de apoio aos refugiados. Ele foi organizado pelo governo polonês, mas é tocado por muitas organizações não governamentais de apoio. Aí eu vou citar a Cruz Vermelha e várias outras entidades de apoio. E é um projeto muito sério, é uma coisa tocada de forma muito séria, e nós conversamos com a coordenadora desse grupo de apoio de dados aqui em Lublin, principal cidade próxima à fronteira com a Ucrânia. Vamos ouvi-la. Nós damos todo tipo de ajuda agora, perto da fronteira e na fronteira. Lá tem alguns pontos de recepção dessas pessoas. O governo dá alguma ajuda, como comida, água e acomodação. É uma grande comunidade. Com muitas, muitas línguas. Pessoas de todos os lugares. Polonês, inglês, ucraniano e russo. É uma grande estrutura. E, além disso, colocamos intérpretes nas paradas de trens e ônibus, além de colocar nas acomodações também. Bárbara e Júnior, aí a gente ouviu a coordenadora desse centro de apoio aos refugiados aqui em Lublin, uma situação muito curiosa e que dá para você ver, sentir mesmo como é que é um país preparado e na fronteira direta com uma guerra. Olha só, na hora que eu fui entrevistar essa pessoa, antes de eu conseguir entrevistar essa coordenadora, eles exigiram, não conversavam comigo direito e exigiram vários comprovantes de que eu sou mesmo jornalista. Apresentei ali uma série de documentos, passaporte, crachá da Rádio Tatiaia, o crachá da Associação Internacional de Jornalistas, vários documentos, analisaram tudo, pesquisaram na internet sobre tudo, meu nome, e só então deixaram dar entrevista, mas sem deixar eu gravar imagens. Por quê? Depois eles me explicaram que está tendo muito cuidado para evitar espiões russos por aqui, tentando coletar informações. Olha só o nível, né? Como é que a gente está nessa situação aqui na Polônia, na fronteira, bem próximo da fronteira com a Ucrânia. Bárbara? Bom, então é isso. Lucas Ragazzi acompanhando toda essa confusão, esse conflito lá no leste europeu e volta ao longo da programação, volta ainda no Itatiaia agora para trazer mais informações para a gente. Lucas, por enquanto, obrigado e bom trabalho aí para você. Valeu, Júnior, Bárbara. Já, já eu volto.